Música Bom gente, esse aqui é o grupo A, é o Joan, o Igor e o... O Bosta É o Tio Craft que é o Carlos, tá? Beleza, vamos lá E eu tô incluso aí, galera, também nesse grupo Então o primeiro desafio vai ser entre... É... Joan e Tio Craft, beleza? Uma bosta Bom galera, agora vai lá o Joan pra sua primeira jogada E são 10 jogadas e valendo! Vai lá, vai lá, vai lá, não se treme Música Somou os 10 pontos Música De primeira, mano, ele já foi Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Joan Vai errar, vai errar Quase, quase galera, vamos lá Vai errar tudo Terceira já foi, a terceira vai pra quarta agora Música 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 Consegue cara, por enquanto foi o que mais fez ponto até agora 20 pontos para Joan Música Caraca, tá ficando difícil aí o Tio Craft tá ficando... Tenso, mano Quase vai, mano Música 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 A última agora é pro Joan que já fez 30 pontos Tá lixo Errou 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 Errou, mas foi 30 pontos para Joan Agora vamos ver, Carlos Bom, a pressão está toda... Não A pressão está toda em cima dele agora Agora é o Tio Craft Vamos lá, vai o Tio Craft agora Daí, 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 dessa cerâmica Aí, daí, vai Dá aqui, cara Você é moco? Meu Deus E cego Que menino não é? Vai lá Errou 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 Rapazinha I can't fly Uh Terceira É a terceira vez ele erra, mas ele já tem 10 pontos, galera Quarta Quarta Ele tem que fazer 30 ou mais Quinta Agora vai pra sexta Vai lá A macha ré Quase, mano Quase o Carlos consegue ir A sétima foi uma desgraça Oitava Oitava Ele ficou nervoso, agora não tem mais Só tem um e décima Já perdeu Você consegue Carlos não conseguiu, então os três pontos vão pra Joan Vai jogar a última, vai, vai, que ele consegue Não conseguiu nada Sai daí, sai daí Sai, bora, vai, bora Lixo, 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 lixo Lixo Bom, galera, agora sou eu e o Will Madrinho Gigando Gigando Que engraçado Bom, galera, então vamos lá Eu nunca fiz isso aqui, velho Eu tô muito empolgado, mas eu acho que eu vou perder Mas não tem nada Não é o importante desse DVD Vamos lá Caraca, velho Eu não sei nem como é que funciona isso aqui Assim, assim, assim Vamos lá, cara, vamos lá Pela mãe, não passa a mão na minha bunda não, velho Poxa Dá o cruzinho, vai Primeira, hein, meu bairro Errou Segunda, agora, em segundo Agora vai dar soca É só um desgraçado Vamos morar aqui, vamos morar aqui Vamos morar, arrumar Seu meu Deus, abençoa É, corre, corre Escorrendo aqui a casca do banana Eita Vai dar soca Agora é o Masha Re Acerte Masha Re, cala a boca, senhor A meta foi essa, velho Acerte Se acertar o Anilai Eu não vou ter esse ponto, pelo meu Deus Não, meu Deus Isso é muito legal, velho Como você tá meio por aí, mano Pelo meu Deus Senhor, meu Deus Sai não, tô sai não Sai não Errou, errou, errou 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 Mais uma vez Oitava Oitava, oitava Eu Não acredito É a Luna, agora, agora é a Luna, é a Luna, é a Luna, é a Luna, aí A Lula, é uma Lula, é a Luna, 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 é a Untima, cara, não tem que ser Não fique nervoso! Não fique nervoso! Não fique nervoso! Vai errar! Valeu, valeu! 10 pontos! Agora desafio é você, amigo! Seve aí, mano! Seve! Olha o amigo! Lixo! 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 L . 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 Então, ele já tem 3 pontos pela vitória, né? E ele tá em primeiro lugar porque ele deu saldo de pontos por vitória. Então, ele fez 30 pontos. Em segundo lugar, tá o mano Igor, velho. O Igor que venceu de mim. E aí, ele fez 20 pontos, então me venceu. Cara, eu nunca tinha feito isso e dá muito da hora isso aqui. Então, 20 pontos, mano, em segundo lugar. Terceiro lugar aí, tá o... Ah, não. Terceiro lugar perdeu, mano. Não, como eu perdi só com o saldo de 1, né? Então, eu tô em terceiro e quarto lugar, que também foi derrotado. O Carlos ali, tá com o saldo de 2 negativo, mano. Então, ele tá em último lugar do grupo B. E vamos voltar agora para o grupo A, gente. Porque a gente vai ter a segunda fase do grupo A. Vamos lá!